Aqui a gente está aqui, ó, aquários, olha a Dory, olha a Dory, a Dory, a Dory. Aqui em Atlanta, na Georgia, diga-se de passagem, na cidade de Georgia, com a cidade de Atlanta, que por sinal teve a Olimpíada de 1996, e o legado foi sensacional, diga-se de passagem. Olha o tamanho desse peixe! Olha o tamanho desse peixe! Olha o tamanho desse peixe! A gente no Brasil, a gente não tem isso, nós pagamos aqui as 40 dólares, cada um. É de mentira ele! Será que é de mentira? Você tirou na vida? Ele se mexe, olha! Ele se chama de conservação para ajudar a desenvolver a coragem para o coragem. A coragem usa as reaf balls para a coragem para o desenvolvimento. O que você acha que você acha que você está fazendo? Maravilhoso. Maravilhoso. Ah, dá pra ver esse estudo que está fazendo. Você sabe que tem isso mesmo. Vem em direitos. O que é isso? Nossa, que bonito É que não dá para ir ao direito Você sabe que o único ser é o cavalo marinho que nasce o cavalo marinho E depois que nasce ele morre O que é o cavalo marinho? O que é o cavalo marinho? O que é o cavalo marinho? 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 O cavalo marinho?